A advogada e professora Sandra Gomes é uma apaixonada pelos veículos da gama Peugeot e garante que sempre teve uma boa experiência a bordo dos modelos da marca. Sua recente aquisição foi o 208, considerado o carro mais econômico do Brasil, repleto de inovações e tecnologia. A princípio a gente tinha um 307, depois do 307 a gente passou para o 308, do 308 agora a gente optou pelo 208, pelo conforto, pela economia, pela conectividade, ele é muito dinâmico, é um carro excelente e o conforto principalmente pela caixa na família. Entre os itens do 208 que mais chamaram a atenção, da Sandra Gomes, foi o design sofisticado com toque de esportividade. A parte das lanternas, tanto a parte da frente quanto a parte traseira, o farol dele está com design diferenciado. A assinatura luminosa Peugeot e o farol de máscara negra são apenas alguns dos diferenciais desse hatch, que esbanjam estilo moderno, esportivo e arrojado. Reconquista principalmente o público jovem. Destaque ainda para um interior cheio de estilos, aliado à tecnologia. A digeribilidade é garantida pelo Peugeot iCockpit, um volante esportivo com comandos e direção elétrica, que proporciona uma condução muito mais confortável e intuitiva. A experiência no Peugeot 208 se estende a toda a família. A parte da própria internet, se você tiver qualquer iPhone ou qualquer aparelho Android, ele tem um dispositivo, um aplicativo que você baixa, um MiroLink, que ele faz a conectividade para você espelhar tudo que tem no celular na tela do carro. Isso aí foi o que me chamou a atenção também, porque meu filho é muito ligado à internet e ele adora ver a tela do Peugeot. Em um Peugeot 208, você tem à disposição três opções de motores inovadores, focados em potência e economia de combustível. São três cilindros, motor 1.2, ele é flex. Na categoria, ele é o melhor, que tem mais a questão da marca verde, que saiu agora na revista Auto Esporte, porque ele diminui a questão da emissão de CO2, dos gases poluentes. E também a questão da Interesina, na cidade, a proposta do carro é fazer 16 km por litro. Na estrada, essa média também. Então, ele é muito confortável e muito econômico. Para a advogada Sandra Gomes, conforto e segurança são garantidos a todos os ocupantes a bordo do Peugeot 208. Você não perde em termos de economia e de versatilidade do carro. O custo-benefício vale a pena as pessoas adquirirem? Vale, o custo-benefício vale a pena adquirir. Eu aconselho. Eu aconselho. Eu aconselho. Eu aconselho. Eu aconselho. Eu aconselho.